Mas eu tô de olho no ataque dos Jets, né? Porque hoje o Tim Boyle vai ser o quarterback. Será que ele consegue fazer alguma coisa contra essa defesa do Miami que vem evoluindo ao longo das partidas aqui? Aí a gente vê, ó, o Weikenberg como right guard e o Cotton como left guard. Não são titulares esses jogadores. Vamos ver o Tua. Meio passe, tá lateral, lado esquerdo do campo. A bola solta e recuperada de quem é. Vamos ver aqui a terceira longa pro Tua resolver. Ele com a bola, vem o passe pro lado esquerdo, profundidade pro Tyreek Hill, que bolaça. Que bolaça e o Tyreek Hill depois, pelo jeito que torceu o tornozelo ali, hein? Terceira pra duas. Ali, ó, movimentação pra Snap. É o próprio Tyreek Hill, vai esperar os bloqueios, já consegue o first down e vai segurar o Tyreek Hill. Ó o posicionamento do Tyreek Hill, ó. Não é pra ele. Vem a corrida do Monster pelo lado do campo. Ó lá em cima o Tyreek Hill. O passe é pro fundo da Aidsall. Não tem recepção do Tyreek Hill. Terceira pra dez. Recua aí o Tim Boyle. Faz um passe curto. E vai render aqui um avanço interessante pro Miami, pro New York Jets com o Conklin. Segunda pra sete jardas. Vamos ver aqui o Tua. Recua, olha o fundo do campo. Faz um ótimo passe. Aí o Tua. De novo com o Wilson. Ele vai pra mais um first down. Jeff Wilson pra mais uma boa corrida pra mover as correntes. Primeira pra dez. Mas o Medenio, ele sempre mexe com formações diferentes. Tua. Fez um fake aí. Fez um passe arriscadíssimo ali pro Smythe mais uma vez. Passe incompleto. Quarta pra uma. Vai o Sander, sem problema, no meio do Y. Sai, enfim, o primeiro zero do placar em Nova York. Mas vamos ver se ele consegue uma evolução maior aqui na segunda metade da temporada. Boa jogada aqui. Terceira pra cinco. Queimou a largada já. Tem falta. A jogada é livre e o Orwell faz a recepção no meio do campo. Dezessete pontos pro partido. E ele realmente se destacou em São Francisco. No ano passado, finalmente conseguiu o trabalho de treinador maior. Terceira pra seis. Passe do Tua pro Orwell fazer a recepção. Cara, e ele correu um risco, Paulo. Segunda pro gol. Tua Tango Vailoa faz o passe pro Tyreek Hill. Quebra o tackle e vai pra endzone. Daqui está o Miami Dolphins. Tyreek Hill. É que o Haaland meio que escorregou e a bola caiu no chão. Boyle faz o passe pro Brice Hall. Quebra ali o primeiro tackle. Aí o Tim Boyle mudando a jogada. Terceira pra três. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai pro chão, Boyle. Tua Tango Vailoa. Vem o passe. Vem o passe interceptado. E o Big Six. Touchdown, New York Jets. Misericórdia Tua Tango Vailoa. O que é que você fez, criatura? O Tua tem tido seus problemas com turnovers, né? E o Eccles. Ih, rapaz. E o Eccles. Passe rápido do Tua. Encontrando Jalen Waddle que consegue o first down. Aí o Tua. Vem o passe no cantinho do campo. Consegue a recepção do Jalen Waddle. Tudo no ESPN League logo depois. De Dolphins e Jets. Vamos ver aqui o Tua. Faz o passe. E é interceptado de novo agora pelo DJ Reed. Vai ser bem protegido. Vai escalar o pocket. E solta o braço, Boyle. Com força pra Endzone. A interceptação. A interceptação dos Dolphins. Já passa por todo mundo e vai simbola o Javon Holland. Tá viva aí do Holland. Pro retorno. Pra linha de 20. Pra linha de 10. Vem o Holland. Pro pick 6. Oh, meu Deus. Touchdown. Olha o Dolphins. Meu Deus. Nunca vi um Hail Mary sendo retornado para Touchdown. Não é possível. Era uma jogada basicamente sem qualquer... Bizarro. Subindo muito por causa dessa presença realmente positiva do seu treinador também. Vamos ver o Tua soltando o braço em profundidade para o Jalen Wardle. Primeira pra 10. Olha o Tua. Vai ser engolido no pocket. Seque sensacional para cima dele agora com o Bryce Puff. Pro Jason Sanders. 54 jogas. Vamos ver o Sanders. Que paulada, hein? Tua. Faz o passe. Janela não muito grande. Ele encontra... Três touchdowns defensivos para ganhar. Vamos ver a corrida com o Tyreek Hill. Até o câmera se perdeu, hein? Nossa, o ataque dos Jets tem armas. É, amigo. Mudou muito. Olha o Wilson. Corre muito bem pra... Vamos ver aqui o Tua. Em movimento. Consegue encontrar o Tyreek Hill. Eu acho que o Brandon Staley vai embora depois dessa temporada. Vamos ver o Moster. Vai acelerar, vai correr e vai pra endzone. É touchdown. Touchdown Miami Dolphins. Ele tem quase 65% das Jardas e Jets na partida. Boyle faz o passe contra o Garrett Wilson. E o passe forte para o centro do campo. Ele consegue a conexão laser agora do Boyle, hein? E do Davis. Eu acho que o saque inteiro deveria ir para o Davis, se falar a verdade. Eu não vejo aqui a tentativa de... Vai ganhar boas Jardas depois da recepção. De novo. Não tem sido um fator. Quarta descida. Boyle, passe rápido. Por Garrett Wilson. Sai de um, de outro. Mas aí vai ser atropelado depois. E o time vai chegando à sua oitava vitória em oito jogos contra times de campanha negativa. Pula, rapaz. Pegou? Vamos ver aqui? Ah, total. 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 Do Jalen Phillips que certamente ficará fora dessa temporada. Olha o Tim Boyle. Vamos falar com o gerente. Segunda para uma. Boyle, passe forte. A recepção é a primeira para o gol na recepção do Gibson. Vamos ver aqui o Tim Boyle. Recua. Lá dentro, balãozinho. Garrett Wilson! O gerente endoidou. Touchdown, New York Jets! Mas lá vem, lá vem o outside kick. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bola recuperada. Aí o Tim Boyle. Duas interceptações na conta dele. Mais uma vez é corrida. Mais uma vez é o Monster. Ele explode para o meio do campo. Lá vai o Monster. Lá vai o Monster. Brain zone é touchdown. Touchdown Miami Dolphins. Runging Monster. 34 jardas. Me parece ser um time muito, muito desfuncional. E agora a defesa ainda vai ter esse gás todo com o time 4 e 7. Vai ter que vencer os últimos seis jogos para ter chances decentes de chegar à pós-temporada. E Miami vai para 8 e 3. Três. Tchau, tchau.